Você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet. O endereço é facinho, www.gazetaweb.com. E se você não baixou, baixe o aplicativo da TV Mar, porque aí você acompanha na palma da sua mão e também através do nosso canal no YouTube. E eu digo sempre, faça sua crítica, mande a sua sugestão utilizando as nossas redes sociais. E nós vamos começar o programa ao vivo direto com ele, Viderlan Aújo, e as suas primeiras informações, Viderlan. Bom, Mauro Viderquim, um abraço para você, ótimo dia para o pessoal que acompanha a TV Mar e através do programa TV Mar News. O inverno nem começou, Mauro, nem começou de fato, né? Não estamos recebendo tantas chuvas assim. Mas nós vamos abordar um tema importante, as línguas sujas. O Instituto do Meio Ambiente notificou na última terça-feira a Casal, Companhia de Abastecimento aqui de Alagoas, e a Prefeitura de Maceió a respeito das ligações clandestinas. Nesse trecho aqui onde nós nos encontramos, no cruzamento da Hélio Pradines com a Avenida Álvaro Otacílio, existe também uma língua suja e que estaria jogando de forma clandestina o esgoto para o mar. Nós vamos conversar aqui no TV Mar News daqui a pouquinho com o Ricardo César, ele que é coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto do Meio Ambiente, para trazer detalhes a respeito desta notificação e as providências que o IMA agora está esperando, cobrando também dessas companhias, principalmente da Casal e da Prefeitura Municipal de Maceió. O trânsito nesse exato momento, manhã de muito sol aqui na parte baixa da capital alagoana, estamos mais precisamente na Orla de Ponta Verde, o trânsito na Avenida Álvaro Otacílio neste exato momento, um trânsito tranquilo para quem está deixando justamente sua residência, indo com destino à Cruz das Almas, ou para quem está vindo também da Cruz das Almas, também ali de Pioca, de Jacarecica, com destino ao centro de Maceió, trânsito fluindo normalmente na manhã desta quinta-feira. Eu volto já com outras informações aqui no TV Mar News. Mauro Vedequim. Videlã, muito obrigado pela sua participação, trazendo aí informações ao vivo na manhã desta quinta-feira do trânsito aqui na nossa capital. E, Videlã, eu quero que você aí, ao vivo, preste muito atenção nessa entrevista, porque ao meu lado, olha, hoje eu estou muito feliz, porque ele é realmente um exemplo nas artes, na dança, que a gente deve tirar o chapéu. Muito bacana. Eu estou falando do Guivaldi Almeida, ele que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes da dança clássica no Brasil, e está em Maceió esta semana, porque será responsável pela coreografia do balé Emília Vasconcelos, que vai comemorar 45 anos. Então, duplo parabéns. Guivaldi, muito bom dia. Bom dia. Antes da gente falar da sua vinda, especialmente aqui, detalharmos o que você veio fazer aqui, e eu queria que você falasse um pouco para a gente da tua carreira, desse trabalho que você desenvolve com tanto brilhantismo. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou de família, né? Porque minha mãe foi a Aracid Almeida, ela foi a primeira bailarina do Trato Municipal de São Paulo. Então, vem daí a minha carreira, né? Para onde eu seguir. E desde, na verdade, eu brinco que eu já dancei na barriga da minha mãe, porque ela dançou grávida, né? Então, é muito engraçado isso. E aí, eu me apaixonei desde criança, eu sempre estava com ela, e comecei a estudar balé, pequeno. Mas eu dancei muito pouco. Na verdade, eu já comecei a me interessar por ensinar, porque eu sou professor, né? Sou mestre de balé. E aí, eu fiz essa carreira aí, todo engajado junto com a minha mãe, na caminhada dela, e ela tem uma escola muito grande. Nós temos uma escola muito grande em São Paulo, que o ano passado também fez 45 anos, e eu sou diretor artístico dessa escola. E a gente tem uma companhia, uma pequena companhia de dança também, a Companhia Brasileira de Danças Clássicas, que também atua aqui no Senado Nacional muito. Esse ano, vamos fazer produções também. O ano passado, fizemos Lago do Cisne, comemoração, com orquestra sinfônica de Guarulhos. Então, assim, eu sou muito realmente atuante, eu não paro. Sou muito hiperativo na dança, na verdade. Me diz uma coisa, Guivaldi, uma curiosidade que eu tenho certeza que é minha e dos nossos telespectadores. Como é que é trabalhar com dança clássica num país como o Brasil? Olha, é muito difícil, na verdade, porque o apoio é muito pouco, né? O nosso país não tem uma história, não tem uma história de apoio cultural, né? Mas, assim, existe um outro lado benéfico, que o Brasil dá ao mundo muito bons bailarinos. Nós temos em várias companhias, das mais importantes do mundo, sempre existe o bailarino brasileiro. Então, no Bolshoi da Rússia, no trato de Bolshoi-Moscói, a gente tem três bailarinos brasileiros. No Royal Ballet de Londres, a gente tem o Thiago Soares, que é primeiro bailarino. No American Ballet, o Marcelo Gomes. Então, fora os outros que eu vou esquecer, existem muitos que são estrelas mundiais que aqui no Brasil ninguém nem conhece. No Chile, tem a Andresa Handzeck, que é a estrela da companhia. Ela tem um cargo que é mais que primeira bailarina. Puxa vida! É, e ninguém sabe, ela é brasileira. Então, assim, é claro que a gente vive num mundo, né, nosso, da arte, mas, assim, é pouco divulgado aqui as coisas que acontecem com o balé clássico. Mas, aqui é difícil, mas produzimos muita coisa boa. E é tão lindo, né? É tão lindo. Sim, é muito lindo, é muito lindo. Eu tenho certeza que a pessoa que não foi, quando vai, a primeira vez, se apaixona. Isso aconteceu comigo. E eu vou te falar uma coisa. O balé clássico, efetivamente, que é a minha área, né, ele é a forma mais bela, mais digerível do espetáculo. Então, às vezes, a pessoa pensa, nossa, eu vou ver um balé clássico. Pelo contrário, é a porta de entrada para a pessoa ir sempre ao teatro. Às vezes, tinha até outras obras, porque quando você tem um... A gente costuma dizer, né, que, às vezes, o balé é contemporâneo, é mais atual, mas, se você não tem uma base, que é o balé clássico, às vezes, você nem entende o contemporâneo. Então, eu falo, ah, mas em Paris se dança, sim. Em Paris se dança contemporâneo, mas eles assistem o Lago do Císes há 150 anos. Então, assim, existe um... Você começa a casa pelo Lacerse, e nunca pelo telhado. Que bacana. Esse teu depoimento é fundamental para os nossos telespectadores. Guivaldi, queria que você contasse, então, essa missão que você recebeu aqui nas Terras Caetés. Fique à vontade. Então, eu fui convidado pela Cristina Vasconcelos, né, para fazer... A escola faz 45 anos. Uma coisa que até me identifiquei, né, é para montar um espetáculo chamado Gratitude. E eu vou trabalhar... Que é gratidão, né? É. Gratidão. É, uma gratidão. A todo o trabalho, aos 45 anos de esforço, porque não é fácil. Eu dou muito valor a isso, porque a gente vive num país que não tem esse reconhecimento total. Mas que as pessoas são lutadoras e guerreiras e conseguem se manter como a Cristina, né? E aí, a gente está fazendo... Pegou os grupos na escola, mais adiantados, não é a escola inteira. E a gente está fazendo uma linha de história, porque não é uma história contada como um romântico, né? Um Velha Fera, ou Beladoura Messina, mas é uma história de gratidão. Ela quer contar a gratidão. Então, a minha missão nesse espetáculo, conversei bastante com a Cristina, a gente tem conversado já há mais de um mês para o que ela quer. Então, assim, esse espetáculo é em agradecimento. Então, a gente vai iniciar quando o espetáculo, como se é escola, se inicia numa figura de uma criança. Então, e aí, as meninas vão fazer aula no palco um pouco e daí a gente vai passar para o estágio mais avançado e vai iniciar com todo mundo. Vai ser bem bonito. A escolha musical está bem bacana, a gente está fazendo uma coisa bem inteirada uma coisa com a outra. Vai ser muito bom. Guivaldi, qual é o tamanho da sua satisfação emprestar esse tipo de serviço, ainda mais num estado tão carente como ainda é Alagoas? Mas você sabe que parece que minha carreira inteira eu tenho feito muito esse tipo de coisa. Eu já trabalhei Belém do Pará, eu já trabalhei em Macapá. São lugares que realmente, Ingrid, outro dia eu estava em Macapá, outro dia. Ano passado eu estava em Macapá e a moça falou gostaria tanto que você fosse na minha escola. Falei, eu vou. Ela falou, mas você tem que viajar oito horas dentro da floresta de carro porque não tem avião. Eu fiquei pensando e tem balé lá para você ter uma ideia. Tem alunos de balé. Então, eu acho que a minha carreira inteira eu fiz muito isso. Eu fui levando a dança em lugares muito afastados. No começo do ano eu estava na Colômbia dando aula e lá na Colômbia por incrível que pareça não existe nenhuma companhia de dança. Puxa vida. É. Então, assim, até você. A escola que eu fui trabalhar era uma escola muito séria mas assim, a gente está tentando que as pessoas entendam que é importante o investimento na dança. Então, eu estou dando essa ajuda lá também. Então, vir aqui foi um super prazer por essa data comemorativa tão importante, né? Que eu, nossa, eu acho maravilhoso e poder contribuir com o meu trabalho também porque... sem dúvida. Fico muito feliz. Eu queria só dividir com vocês que estão em casa, o Guivaldi citou a Colômbia, né? Eu tive o prazer de estar lá duas vezes fazendo reportagens especiais para uma outra emissora e eu nunca vou esquecer, Guivaldi, que durante a construção que até depois essa experiência foi trazida para o Rio de Janeiro daqueles teleféricos que vão à comunidade lá em Medellín. Sim, é em Medellín que eu fui. Em Medellín. Terra de Pablo Escobar, né? Que sofreu tanto com a violência. lá dentro dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, você tinha, como qualquer trabalhador, capacete, óculos, luva e colete à prova de balas. Então, por aí você vê o tamanho da importância do trabalho do Guivaldi em um lugar como a Colômbia e também aqui em Alagoas. Tenho certeza que quem está em casa está perguntando, já tem data para esse espetáculo? Já, é 22 e 23 de julho no Teatro Deodoro às 20 horas. Que bacana, 22 e 23 de julho. Isso. E a gente já está trabalhando para que seja tudo impecável, perfeito. Comecei já a montagem do balé, veio um assistente meu comigo, o Afonso Garcia, que é um bailar da minha companhia. O Afonso é que está ali? É, o Afonso corre aqui, o programa ao vivo é assim, Afonso, a gente não tem nenhum tempo ruim em quebrar nenhum tipo de protocolo. Por favor, Márcio, mostra aqui o Afonso, parabéns pelo seu trabalho, realmente é muito bacana e obrigado por estar aqui participando desse momento tão especial. Ele estava ali nos bastidores, mas no ao vivo é assim, gente, o que vale é a informação. Kivaldi, fique à vontade para as suas considerações finais. Ah, eu quero falar que eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui. Eu já estive em Maceió, meu grupo dançou aqui, dançou aqui em Maceió, era piraca, foi delicioso, assisti dançou aqui em Maceió, era piraca, inclusive na praça pública, lotou a praça. Então, eu acho que o povo daqui gosta muito de arte, e gosta muito de dança. É verdade. E eu acho que quanto mais iniciativas como essa, da Cristina, no caso, vale muito a pena, as pessoas têm que apoiar e têm que estar sempre, porque a cultura é a memória de um povo. E é isso aí. Parabéns, parabéns também, é um prazer conhecer. Gente, vamos fazer o seguinte, direto ao vivo com o Videlan Araújo e eu vou me despedir deles aqui com um abraço afetuoso, porque eles merecem demais. É com você, Videlan. Mauro Vedequim, como você já sabe, eu sei que por ser um grande defensor também desse aspecto da preservação do meio ambiente, nós temos uma das orlas mais bonitas do país, se não a mais bonita do país, e talvez isso também tenha pesado para que você, quando saiu de São Paulo, há alguns anos, escolhesse Maceió como sua casa, ao lado dos familiares, obviamente, para criar seus filhos. eu vejo isso aí como uma situação muito natural por ser Maceióense e por saber também dessa beleza que todos nós temos, é de fazer inveja para outras pessoas de outros estados. Muitos e muitos turistas todas as vezes chegam aqui, mas muitas vezes nós, como Maceióenses, nós não sabemos cuidar dessa beleza de uma forma adequada, e principalmente quando se trata de ações públicas que deveriam ser incisivas para tentar coibir a prática de crime ambiental. Nós vamos falar a respeito desse assunto na manhã desta quinta-feira com o Ricardo César, já que o IMA, Instituto do Meio Ambiente, notificou na última terça-feira a Prefeitura Municipal de Maceió e a Companhia de Abastecimento da Água de Alagoas a Casal diante dessa condição de ligações clandestinas, o esgoto indo direto para o mar, as chamadas línguas sujas. Ricardo César está aqui conosco, vai conversar a respeito desse assunto, mais uma notificação, quando isso vai ser resolvido, Ricardo? Bom dia. Bom dia. O IMA entendeu, por esse fato de ser recorrente, todo ano nós temos essas justificativas de extravasamentos, de ligações clandestinas, e as nossas praias constantemente com um problema de vulnerabilidade, principalmente nas saídas de drenagens pluviais. O IMA agora resolveu notificar tanto a Prefeitura de Maceió como a Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento de Alagoas, a Casal, para que eles apresentassem um diagnóstico da situação, em cima desse diagnóstico um plano de ação para acessar com esses problemas, porque não é possível mais que todo ano, todo ano esteja acontecendo. E a ideia, claro, acredito do IMA também, é tentar acabar de uma vez com esse jogo de empurra-empurra. A Prefeitura responsabiliza a Casal, a Casal se deve e responsabiliza a Prefeitura. É por aí, Ricardo? É, exatamente, porque com o diagnóstico nós vamos entender o que está ocorrendo e também vão apresentar planos de ações, esses planos de ações têm um cronograma de execução, o IMA vai estar acompanhando com a gerência de fiscalização e monitoramento a execução desse cronograma e o prazo para que acabe a implementação dessas obras. E aí, volta-se a restabelecer a condição durante praticamente todo o ano de vulnerabilidade de nossas praias, que é isso que nós queremos. Agora, Ricardo, quando vocês do IMA chegaram aqui até o local, necessariamente nesse local que o Chico Nogueira está mostrando, onde está localizada também essa vala que deveria ser para águas pluviais. Gostaria que você falasse um pouquinho como foi o retrato daquilo que você constatou, já que hoje aparentemente está um pouco mais seco o local. Nós já fizemos o levantamento de 12 galerias pluviais Pajussara até a Jatiuca. Nós constatamos em todas as galerias índice altíssimo de matéria fecal, de coliforme fecal que é indicador de festa. Fizemos um levantamento agora a pedido da Procuradoria Geral do Estado de Justiça nas quatro primeiras galerias pluviais que a Prefeitura estava recalcando para o Riacho Bulandir e constatamos também altos índices de uma bactéria chamada E. coli que é uma bactéria fecal. Então todas essas galerias infelizmente apresentam com ligações clandestinas com contaminação por esgoto. E diante desse fato que vocês já constataram o que é que cabe? Cabe o que? O município e a casal daqui para frente? Exatamente. Implementar realizar esse diagnóstico como eu falei identificar o que está ocorrendo traçar um plano de ação implementar para que esses problemas sejam cessados. o INMA vai acompanhar o INMA vai acompanhar também esse processo ao Ministério Público Estadual. Qual o prazo que a casal e a Prefeitura tem para poder apresentar esse plano esse projeto para vocês? Nós demos um prazo de 45 dias desde a elaboração do diagnóstico até a apresentação de um plano de ação. Suponhamos que esses órgãos não tenha o casal não tenha um planejamento um projeto elaborado vamos trabalhar aqui com suposição 45 dias dá suficientemente para poder elaborar e apresentar para vocês? Sim, nós conversamos com o pessoal dos técnicos laboratórios nós do gerenciamento costeiro entendemos que esse prazo é factível para a elaboração desses projetos como eu te disse nós estamos encaminhando cópia ao Ministério Público não resolvendo vamos entrar com ações administrativas e esse processo também poderá ser judicializado. Caso nenhuma das partes apresente esse projeto num prazo de 45 dias o que é que vai acontecer Ricardo? Olha possível multa o processo administrativo vai encaminhar para multa pecuniária nós já encaminhamos também como eu te disse cópia ao Ministério Público e aí não o atendimento disso poderá ser judicializado o processo. Ricardo, uma última colocação por que é tão difícil resolver esse problema das línguas sujas aqui em Maceió? Parece mentira mas foi um problema cultural na implementação na urbanização aqui desse trecho de Pajussara Ponta Verde foram feitas várias ligações clandestinas em vez de ligar no sistema de esgoto que passa no meio da rua preferiram ligar nas galerias pluviais que é na borda da calçada então por problema de custo culturalmente essa população fez isso e hoje nós estamos pagando esse preço Água de fezes é isso que o pessoal os maístas estão tomando aqui em Maceió durante o final de semana enquanto não for resolvido esse problema? Exatamente principalmente o trecho de saída das drenagens pluviais são 12 pontos só aqui em Maceió a gente restringindo só a Maceió ao longo de todo o litoral nós temos diversos locais e também fósseis de rios e outras drenagens pluviais em todas as cidades com esse mesmo problema de não balneabilidade Ricardo César coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto do Meio Ambiente trazendo informações importantes para a gente eu não deveria né Mauro ficar surpreso porque isso já é um assunto antigo essa questão das línguas sujas mas o que me deixa estarrecido é que quando você passa nesse local nos finais de semana você observa muitos banhistas tomando banho aqui justamente nessa praia que querendo ou não apresenta condições e risco à saúde é a chamada aquele banho com água de fezes que as pessoas estão se banhando ao invés de ser uma água limpa uma água que pudesse apresentar uma condição que não trouxesse risco à saúde o que é lamentável vamos torcer para que a Prefeitura de Maceió trabalhe o que vem sendo feito também não só na limpeza da cidade mas que também precisa ser feito de maneira incisiva para poder evitar que esse tipo de situação continue acontecendo aqui na nossa capital e a Casal também possa assumir o seu papel importante nesse sentido para tentar diminuir essa questão das línguas sujas o trabalho do IMA é esse é um trabalho que representa a sociedade e que nós vamos estar acompanhando cobrando também das autoridades uma solução para esse problema crônico aqui em Maceió é de deixar a gente chateado Mauro Vedequim eu sei disso que você também está chateado aí do outro lado diante dessa situação e que foi relatado aqui pelo Ricardo César fica à vontade Mauro Vedequim estou muito chateado também com essa história muito bem Videlã muito obrigado pela sua participação eu até quero tirar o chapéu para a sua educação porque você está falando fezes mas na verdade gente é no banho do cocô que as pessoas entram quando vão à praia na nossa capital essa é a grande realidade o nosso querido entrevistado diz que é uma questão cultural pode até ser mas eu duvido duvido que o poder público no estado de Alagoas não tenha condições de solucionar esse problema sabe o que acontece Videlã é aquele famoso jogo de empurra empurra pega que é teu não é meu pega que é seu e ninguém resolve sabe por quê? porque cano não dá foto e sem foto não tem voto aí dá no que dá doença quando o artista se não me engano era um artista da Globo que veio aqui tirou uma foto mostrando a língua suja se não me engano na Praia de Ponta Verde isso tem uns 2, 3 anos quiseram acabar com a carreira do rapaz ele só mostrou a realidade que é nossa não adianta cobrir o sol com a peneira tem que tomar uma atitude agora eu quero ver o político que vai pegar uma bandeira e dizer assim meu amigo eu não quero saber de nada eu vou resolver a questão do saneamento básico aqui em Maceió eu quero ver quem é que chama essa responsabilidade aí a Casal diz que a culpa é da Prefeitura a Prefeitura diz que é da Casal e o Ima está aí fazendo aquele famoso mexido nessa história e todos os dias como disse o Videlan a galera mergulhando no cocô essa que é infelizmente a realidade muito obrigado Videlan 8 horas 25 minutos olha uma boa notícia a Caixa Econômica Federal antecipou de segunda para este sábado o início da segunda rodada de saques das contas inativas do fundo de garantia por tempo de serviço recebem os nascidos em março abril e maio e mesmo assim na segunda-feira as agências da Caixa abrem duas horas mais cedo boa notícia e eu também preciso tirar o chapéu para a Caixa Econômica Federal porque essa história das contas inativas foi feita com muita organização estratégia e funciona muito bem parabéns vamos fazer o seguinte um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com outras notícias eu quero fazer um convite a você daqui a pouquinho tem uma reportagem especial sobre segurança no trabalho tenho certeza que você vai gostar você não pode perder 8 horas 26 minutos eu volto já já SOS Sertão Alagoano Doiágua e Alimentos Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca Seja solitário Pontos de arrecadação Uma iniciativa Instituto Arnonde Melo Nenhuma criança Nenhuma criança está segura trabalhando Muitas estão em condições próximas da escravidão Não ajude a perpetuar o trabalho infantil criando um ciclo vicioso da pobreza Essa realidade precisa mudar Nem a rua nem o trabalho Crianças devem brincar e estudar Acreditar nos leva mais longe Esse ano a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores Se você pensa que o sonho de ter seu apartamento é um sonho distante Acredite Ele está mais próximo do que você imagina A Telezio está lançando o Residencial Parque Boa Vista Vista para o mar pelo preço que você pode pagar 2 quartos sendo um suíte lazer completíssimo perto do shopping e da praia Parcela de sinal a partir de 160 reais até 90% financiado pela caixa e 100% comprometido com o meio ambiente Construção e incorporação Telezio Vendas Zampieri A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade Evite deixar água parada Mantenha caixas d'água sempre fechadas Encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua Se você identificar o local que precise de nossas ações ligue para 3 2 2 1 25 23 com pequenas atitudes vamos juntos combater o mosquito Prefeitura de Maceió Viva mais Sonhe mais Cresça mais Leia mais Viaje mais Conquiste mais Leia mais Leia mais Descubra mais Entenda mais Pense mais Leia mais Crie mais Invente mais Faça mais Leia mais Saiba mais Imagine mais Sinta mais Leia mais Aprenda mais Mude mais Leia mais Seja mais O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura Desperte o prazer da leitura Vá à biblioteca da sua cidade O brasileiro que lê cresce mais E o Brasil cresce junto Até pouco tempo Alagoas não tinha nenhuma escola em tempo integral Mas o governo do estado virou essa página Com o programa Escola 10 Já são 35 unidades de ensino com aulas nos dois turnos e muitas novidades Sala climatizada ginásio 5 refeições por dia e até aula de robótica Os resultados já estão aí Alagoas apresentou um dos maiores crescimentos da qualidade do ensino no país É com o trabalho que a mudança chega também na educação e na vida dos alagoanos Governo de Alagoas Se Eduard é um vampiro Se Bela ficar em perigo Jacob quer ajudar Silvane Aquino Depois que o beijo do vampiro a tu cansei Quase que a vida ela perdeu Pra ter uma filha desse amor Tá todo mundo ligado na Gazeta Muito bem Já estamos de volta com o TV Mar News Agora que são 8 horas 30 minutos Falar rapidinho do esporte Uma notícia realmente que a gente lamenta O Asa deu adeus à Copa do Brasil Ontem na partida contra o Paraná Clube Tudo empatado Pênaltis E aí meu caro Teve jeito O Asa acho que só fez um gol de pênalti E aí o Paraná deitou e rolou tirando o Asa da competição Uma pena realmente Eu estava com muita esperança de ver o Asa enfrentar o Vitória que agora é o adversário do Paraná Mas vamos seguindo Gente A sala do empreendedor chegou ao Jacintinho com uma série de atividades para a comunidade Quem explica isso para a gente é o secretário adjunto de trabalho o Denis Agra Júnior Secretário mais uma vez prazer reencontrá-lo Antes de qualquer coisa queria lhe dar parabéns pela sua participação no Alagoas Empreendedor realmente foi uma repercussão muito bacana e esclarecedora E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre empreendedorismo queria que em primeiro lugar o senhor nos explicasse o que é essa sala do empreendedor Bom dia Muito bom dia Hoje existe um convênio de cooperação técnica e financeira entre a Prefeitura Municipal de Maceió através da Sentabes do SEBRAE Associação Comercial Então através desse convênio foram implantadas três salas do empreendedor Hoje nós temos uma sala do empreendedor no Jacintinho na rua Cleto Campelo Temos uma sala do empreendedor lá no Shopping Pátio e uma sala na Associação Comercial que estamos transferindo lá para o Shopping Popular nas proximidades da Praça Deodoro Então qual é o objetivo da sala do empreendedor? A sala do empreendedor ela oferece serviços diretamente ao MEI e principalmente formalizar aquele que está na informalidade Aquele comerciante o vulgo o cambista o camelô então ele vai ter acesso ao salão do empreendedor ele vai poder fazer a sua formalização dentre outros serviços como a orientação empresarial ele vai ter todo o suporte desde o momento que ele abrir a sua microempresa ele vai emitir suas guias fiscais emitir as certidões fiscais ele vai obter conhecimento sobre as vantagens do MEI ele vai fazer suas declarações anuais então ele não vai só abrir a sua microempresa ele vai ter todo o suporte da sala do empreendedor quer dizer que estar na informalidade não é um bom negócio não é um bom negócio porque ele vindo a se tornar um MEI ele vai ter uma série de vantagens a primeira ele vai ter acesso ao microcrédito alguns bancos oferecem o microcrédito ao microempreendedor então através desse microcrédito ele vai poder alavancar a sua empresa então ele vai ter também o direito de participar de licitações ou seja ele vai vender direto para a prefeitura por que não ele vai ter também acesso aos benefícios da previdência social que muita gente desconhecia então ele vai pagar lá o seu INSS mas em contrapartida ele vai ter uma série de vantagens de benefícios da previdência como auxílio doença aposentadoria por idade auxílio reclusão pensão por morte uma série de vantagens outra vantagem que ele tem também ele vai possuir um CNPJ que através desse CNPJ ele vai poder abrir uma conta no banco e através dessa conta ele vai poder trabalhar no comércio com cartão de débito ou crédito então é mais uma vantagem que ele vai ter para potencializar o seu empreendimento secretário e quem participa da sala do empreendedor paga alguma coisa? paga ele tem algumas obrigações além dele ter a obrigação de fazer sua declaração do imposto de renda anual que ele vai ter o suporte da sala do empreendedor ele tem algumas taxas que ele tem que pagar o INSS é uma delas que é 5% do salário mínimo e a outra é uma taxa de localização da prefeitura que no primeiro ano da sua formalização ele vai estar isento quer dizer é fantástico isso como um incentivo à economia não há dúvida disso né secretário? exatamente e a ideia da sala do empreendedor com essa parceria que nós temos com o SEBRA e a associação nós fizemos a sala do empreendedor itinerante que começamos no início do mês lá no Benito Bentes e hoje estamos no Jacintinho desde segunda-feira e vamos até sexta-feira então toda a estrutura da sala permanente vai estar na sala itinerante uma sala que a gente vai rodar por vários bairros da capital no dia 24 a 28 vamos estar no Clima Bom Clima Bom não desculpe no Graciliano Ramos sim na associação dos moradores do Graciliano Ramos e no mês de maio vamos fazer mais dois bairros que seria Xanda Jaqueira e Clima Bom então a ideia é levar a sala onde não tem e poder não só o meio mas principalmente quem está na informalidade ter a possibilidade de conhecer as vantagens e fazer a sua formalização é e é muito interessante isso até aproveito a minha experiência nessa área de empreendedorismo dividir aqui com o secretário o que ele já sabe na prática todo empreendedor que tem um apoio não é mesmo o secretário de um técnico de um especialista a chance do negócio dar certo é muito maior é muito maior a prefeitura junto ao SEBRAE através da sala ela encaminha ela encaminha o microempreendedor ou aquele que quer a se formalizar a conhecer um pouco mais do meio do empreendedorismo a participar de cursos capacitantes sobre o assunto como comprar melhor como vender melhor como participar de licitações como fazer o seu planejamento do seu negócio então ele não vai estar só ele vai ter todo o apoio da prefeitura vai ter todo o apoio do SEBRAE vai ter todo o apoio da sala para ele vir ser um empreendedor de sucesso é e não há ninguém mais qualificado do que esse grupo formado aí pela sala do empreendedor exatamente exatamente secretário eu queria agradecer mais uma vez a sua presença nós que agradecemos sucesso porque você já entrou na pasta com muito trabalho exatamente nós temos não só a ação da sala de empreendedor mas temos também várias ações nos mercados na economia solidária e na área de empreendedorismo também sucesso agradeço vai ser um grande desafio muito bem gente vamos fazer o seguinte uma breve pausa e eu volto já já com outras notícias e eu faço esse convite a você daqui a pouquinho uma reportagem especial sobre acidentes de trabalho na construção civil você não pode perder eu volto já já cada investimento em tecnologia de ponta cada melhoria feita nas unidades de atendimento cada demonstração de carinho cada sorriso cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena AP Vida faz bem para você Nenhuma criança está segura trabalhando muitas estão em condições próximas da escravidão não ajude a perpetuar o trabalho infantil criando um ciclo vicioso da pobreza essa realidade precisa mudar nem a rua nem o trabalho crianças devem brincar e estudar se você pensa que o sonho de ter seu apartamento é um sonho distante acredite ele está mais próximo do que você imagina a TeleZio está lançando o residencial Parque Boa Vista vista para o mar pelo preço que você pode pagar dois quartos sendo um suíte lazer completíssimo perto do shopping e da praia parcela de sinal a partir de 160 reais até 90% financiado pela caixa e 100% comprometido com meio ambiente construção e incorporação TeleZio vendas Zampieri SOS Sertão Alagoano doi água e alimentos ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca seja solitário pontos de arrecadação uma iniciativa Instituto Arnonde Melo Viva mais Sonhe mais Cresça mais Leia mais Viaje mais Conquiste mais Leia mais Leia mais Descubra mais Entenda mais Vence mais Leia mais Crie mais Invente mais Faça mais Leia mais Saiba mais Imagine mais Sinta mais Leia mais Aprenda mais Mude mais Leia mais Seja mais O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura Desperte o prazer da leitura Vá à biblioteca da sua cidade O brasileiro que lê cresce mais E o Brasil cresce junto A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade Evite deixar água parada Mantenha caixas d'água sempre fechadas Encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua Se você identificar o local que precise de nossas ações ligue para 3 2 2 1 25 23 Com pequenas atitudes vamos juntos combater o mosquito Prefeitura de Maceió Muito bem estamos de volta com o TV Mar News agora 8 horas 40 minutos e o mês de abril é o mês mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho a construção civil no Brasil ainda é infelizmente responsável pela morte de 450 trabalhadores de 450 trabalhadores todos os anos hoje nós vamos começar a exibir uma série especial de reportagens sobre esse tema na série Segurança Obra em Andamento que tem a produção da jornalista Patrícia Barros e imagens do repórter cinematográfico Chico Nogueira nós vamos mostrar os avanços e aquilo que ainda precisa melhorar eu faço esse convite a você a acompanhar esta reportagem que nós fizemos com muito carinho veja abril um cemitério onde não há corpos as cruzes fincadas na areia não são para enterrar o passado são um alerta mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho abril mês em que o servente Erinaldo da Silva Barbosa morreu ao cair de uma altura de 20 metros eram 10 e meia da manhã do dia 12 de abril de 2013 quando Erinaldo e outros quatro operários despencaram de um andaime após um pedaço da laje ruir e entraram para uma estatística que não mente o setor da construção civil ainda é um dos mais letais para os trabalhadores responsável por 450 mortes por ano no Brasil Erinaldo e os colegas trabalhavam na obra do Evolution Trade Center um prédio comercial no bairro da Ponta Verde em Maceió Erinaldo nem teve tempo de ser socorrido os demais sobreviveram ao acidente além da família Erinaldo deixou dúvidas ainda à espera de respostas como e por que houve a queda os profissionais receberam treinamento para usar o equipamento de proteção individual havia um técnico em segurança na obra porque o Erinaldo ele não era irresponsável o Erinaldo não era o Erinaldo ele era um cara responsável então foi foi não é não acho que foi responsabilidade do Erinaldo pela primeira vez desde a morte do companheiro Maria José do Nascimento decide falar a conversa começa com a lembrança de um momento feliz na estante da casa simples ela mantém a foto do casal no aniversário de um dos dois filhos deles Maria conta que a família fez um acordo e recebeu 40 mil reais de indenização mas ainda briga na justiça para receber o seguro de vida de Erinaldo Maria lembra que Erinaldo já havia sofrido um grave acidente de trabalho quase que ele perdia o pé né por completo porque o o aquele ferro que imprensa o lixo imprensou o pé dele que quase que decepou né o Erinaldo ficou muito tempo em cima da cama sem sem ter assistência nenhuma eu que corri para na época limpeu da assistência do Erinaldo eu cheguei ao ponto até de colocar o Erinaldo no carro de mão e sair do clima bom já no final da descida do catolé com o Erinaldo no carro de mão para pedir ajuda porque na época nem o leite e nem o gás tinha para fazer o gogó dessa criança Maria afirma que Erinaldo se queixava das condições de segurança no canteiro de obras para ela que ainda esteve no local do acidente o que aconteceu não tem nada a ver com fatalidade o povo diz tem uma história dizer foi fatalidade não foi foi desplicença mesmo porque se tivesse um como é que se chama que toma conta da turma lógico que se tivesse lá na hora não ia deixar o Erinaldo estar lá em cima sem o material que era necessário não só o Erinaldo como outros só que outros teve a sorte de cair e ficar se segurar o Erinaldo não teve infelizmente quatro anos depois do acidente fatal o prédio está pronto e funciona normalmente as pessoas que trabalham ou visitam o imóvel não sabem ou nem se lembram do que aconteceu naquela manhã de abril mas quem testemunhou aqueles momentos dramáticos não se esquece e ainda questiona por que a segurança no trabalho não é prioridade absoluta no Brasil José Hilton Alves se faz essa pergunta até hoje ele é porteiro e trabalha em frente ao local do acidente José Hilton viu tudo e não entende como parte do pavimento veio abaixo eu fiquei com aquilo na minha mente porque não deixa de ser um trabalhador um pai de família a gente pensa na gente do mesmo jeito que eu trabalho do outro lado da rua mas tem um colega meu que trabalha de frente e se ele não tem sido ágil de correr na hora tem acontecido um acidente com o porteiro e com a seladora porque caíram no prédio vizinho concreto ferragens madeiras e bem onde ele fica ali no setor de portaria mesmo caiu tudo em cima da portaria então se eu ver a gente que é pai de família a gente sai de casa para trabalhar mas não sai de frente e volta servente e pedreiro são as duas principais profissões do setor somam mais da metade dos cargos ocupados na construção civil apesar disso a informalidade é regra reconhecida até mesmo pelo sindicato patronal as grandes construtoras não costumam trabalhar com informais mas repassam os trabalhos para empresas menores que subcontratam a mão de obra com o Erinaldo foi exatamente assim a obra do Evolution Trade Center era de responsabilidade da Mendonça Engenharia que por sua vez subcontratou a Golden Star responsável pela admissão do servente morto em serviço os dados do Diese comprovam a precarização dos terceirizados a cada dez acidentes de trabalho fatais oito tem terceirizados como vítimas além disso eles trabalham mais e recebem vinte e cinco por cento menos agora o debate sobre a terceirização volta a ficar aquecido o presidente Michel Temer acaba de sancionar a lei que libera terceirização para todas as atividades a flexibilidade de contratação funcionará como indutor a produtividade a geração de empregos na construção civil o impulso dado a construção civil brasileira nos últimos dez anos parece não ter beneficiado as profissões mais sujeitas a acidentes como serventes e pedreiros os operários continuam expostos ao trabalho sem equipamentos de proteção individual com jornadas semanais fora da lei e em muitos casos sem nenhuma garantia trabalhista Elton Machado auditor fiscal do ministério do trabalho corta na própria carne ele aplica a matemática da burocracia do poder público para explicar porque o governo federal não consegue fiscalizar a segurança e a saúde do trabalhador em Alagoas hoje para o estado de Alagoas para fazer a segurança e saúde do trabalhador em todas as atividades econômicas e não só na construção civil nós temos seis auditores fiscais para trabalhar com todas as usinas todas as propriedades rurais todos os canteiros de obras comércio supermercados escolas tudo então fica claro que é uma coisa insuficiente nós não estamos conseguindo alcançar recebemos um sem número de denúncias e a maior parte delas a gente não está tendo perna nós não estamos conseguindo dar conta do recado então fica aqui lançado o alerta um pedido de socorro mesmo para que a sociedade através de suas entidades de classe os sindicatos centrais sindicais pressione o governo porque é a primeira barreira a fiscalização do trabalho ela é a primeira barreira de contenção dessas irregularidades quando essa primeira barreira falha o que acontece a justiça do trabalho fica sobrecarregada lá atrás ela deveria ser a última trincheira então quando você tem uma barreira muito furada aqui na frente muitas causas estão passando e sobrecarregam o nosso judiciário trabalhista na reportagem de amanhã você vai conhecer a história do pedreiro Francisco da Silva um pedreiro com 32 anos de experiência um profissional que testemunhou diversos acidentes e acompanhou a evolução das boas práticas e dos próprios equipamentos de proteção individual na construção civil muito bem está aí gente a primeira reportagem eu espero que você tenha aproveitado essa oportunidade para também refletir sobre esse tema eu acho que envolve todas as pessoas toda a sociedade porque afinal de contas em qualquer momento a gente pode se ver vítima de um acidente de trabalho e infelizmente no Brasil todos os anos são mais de 700 mil acidentes de trabalho não perca amanhã a segunda reportagem da série segurança obra em andamento gente hoje nós teremos uma palestra no parque shopping para falar mais detalhadamente sobre o autismo afinal de contas no domingo foi celebrado o dia mundial de conscientização do autismo e para falar mais sobre isso eu recebo aqui com muito prazer a Mônica Chimenez que é presidente da associação dos amigos de autistas Mônica em primeiro lugar bom dia bom dia agradeço imensamente a sua presença queria começar esse nosso bate-papo lhe perguntando o seguinte a principal barreira hoje ainda é o preconceito? eu considero Mauro que a principal barreira hoje está sendo a desinformação a falta de informação as pessoas elas têm ainda um preconceito com o autismo elas têm preconceito com a criança com o autismo que apresenta comportamentos variados comportamentos diferentes dos socialmente aceitáveis em diversas situações na escola no supermercado no restaurante no próprio prédio etc elas têm esse preconceito mas eu acho eu estou pensando hoje em dia diferente que é mais a falta de informação porque muitas vezes as pessoas pensam que determinados comportamentos que uma criança que um adolescente que um adulto com autismo apresenta são malcriações etc e que não tem a ver com a síndrome em si isso é falta de informação do que realmente é a síndrome do que ela compromete no desenvolvimento do indivíduo quais são os sinais e os sintomas que é isso que a gente vai falar na palestra a gente começa a palestra falando sobre essa questão para informar a população para informar a paz informar professores etc e às vezes Mauro falando um pouquinho de preconceito percebemos também que o preconceito às vezes vem da própria família muitas vezes a pessoa tem um ente querido com todos os sinais de autismo mas não aceita não aceita que possa realmente ser um autismo não aceita que precisa estar num tratamento e isso tudo complica também até para o próprio indivíduo Mônica dentro da síndrome como você muito bem coloca existem vários graus dentro da síndrome eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso o autismo é uma síndrome que ela compromete basicamente a questão da comunicação e interação social e tem e o indivíduo apresenta comportamentos repetitivos diversos e nessa questão cada indivíduo com autismo é um indivíduo que a gente chama é um ser único né nos seus comprometimentos por quê? porque existe um espectro leve, moderado, severo onde dependendo da intensidade dos comprometimentos o indivíduo é alocado nesse espectro e aí a gente tem características que são mais acentuadas ou menos acentuadas de acordo com cada indivíduo por exemplo uma pessoa com autismo leve ela provavelmente não tem problemas com a linguagem ela tem a linguagem adquirida ou tem poucos problemas com a linguagem mas uma pessoa com autismo moderado ou severo ela já tem muito mais problema com a linguagem pessoa com autismo severo geralmente não adquiriu a linguagem verbal ela precisa de alguns recursos alternativos para se fazer compreender se fazer entender que é isso que a gente chama de recursos de comunicação alternativa uma pessoa com autismo leve ela consegue acompanhar uma sala de aula com algumas adaptações mas ela consegue acompanhar e uma pessoa com autismo severo já é bem mais difícil provavelmente ela não virá acompanhar o curso normal de uma educação básica uma educação do ensino fundamental ensino médio etc então tem vários tipos de comprometimento pessoa com autismo severo apresenta episódios de agressividade e uma pessoa com autismo leve não tem tantos episódios assim então é um leque por isso que diz o espectro é um leque vai do leve moderado severo e os sinais e as características que vão sendo apresentadas em maior e menor intensidade definem em que faixa do espectro o indivíduo está por isso tudo então Mônica que você está colocando para a gente é fundamental que seja reconhecido o mais rápido possível o caso se ele existir isso muito importante muito importante o que a gente fala é que o diagnóstico quanto mais precoce melhor então tem muitos médicos que ainda falam a criança já está com um ano e meio com vários sinais aí os médicos falam não mas cada criança tem seu ritmo cada criança tem um tempo então vamos esperar para os dois anos e meio três anos quando a criança chega de três anos não vamos esperar para os cinco anos eu já ouvi história de médicos aqui dizer não vamos esperar para dez anos doze anos porque aí ele vai estar bom mas com doze anos e esse tempo todo a família ficou o que esperando então a gente precisa alertar a sociedade alertar os professores que são quem tem muito contato com as crianças além da família alertar a família se tiver alguns sinais quanto mais cedo começar o tratamento melhor aí diz alguns dizem assim mas se eu começar cedo ele vai ser curado bom eu posso te falar o seguinte da minha parte eu sou mãe de uma pessoa com autismo tá e eu falo de experiência de doze treze anos nessa caminhada treze anos nessa caminhada quando meu filho tinha um ano e meio eu comecei a desconfiar ele não falava né então eu comecei ele tinha alguns comportamentos repetitivos como gostar de colocar os carrinhos de cabeça pra baixo e ficar girando as rodas colocar um velocípro de cabeça pra baixo ficar girando girar tampa de panela na cozinha então tinha uma fixação por movimentos giratórios etc e eu comecei a perceber não procurava as outras crianças pra brincar e aí você vai vendo que a criança tá um pouco isolada tá um pouco né distante e comecei a perguntar pra pediatra esse pai não tem algum tipo de problema de desenvolvimento não cada criança tem seu ritmo e tal então eu comecei a procurar na internet e vi algumas características e depois elas foram né se fechando ele foi diagnosticado como autismo autismo moderado não foi nem aqui no estado eu precisei buscar fora daqui e na época o médico me disse se ele vier falar ele evolui pra um quadro leve mas se ele não vier falar ele pode até continuar no moderado ou evoluir pra um quadro severo e hoje o meu filho ele tá entre esse moderado e severo não evoluiu pra um quadro leve apesar dele dois anos de idade já está no tratamento né porque isso depende também do que vem em termos da síndrome pra criança da intensidade que vem então ele tem uma dificuldade imensa de compreensão da linguagem se tem uma dificuldade imensa da compreensão da linguagem falada é muito complexo essa aquisição da linguagem então isso também vem com o autismo né e muitas vezes os movimentos de agressividade né as crises de birra etc são exatamente por não entender esse nosso universo que é verbal as pessoas se comunicam falando nós estamos nos comunicando aqui falando né então esse universo pra eles fica difícil de compreensão e daí desencadeia todos os outros problemas se você não entende o que o professor tá falando é difícil de você compreender a matéria compreender o assunto tem que ter outros recursos pra você tentar minimizar esses problemas então é sobre isso que a gente tá falando na palestra hoje à noite né essa necessidade das pessoas terem informação e dessa informação poder criar essa rede de digamos assim de disseminação sobre o autismo sobre o que é que compromete sobre o que a criança sobre o que o adolescente porque o autismo é detectado como autismo infantil mas o autismo não tem cura então se não tem cura o indivíduo vai de infantil pra adolescente pra adulto com essa síndrome né ele vai atravessar a vida inteira com ela e trabalha-se com o tratamento para que os sinais eles diminuam a intensidade pra que o indivíduo tenha o mais condições de socialização de inserção né na escola e outros ambientes que ele tenha o mais possível Mônica eu queria antes de qualquer coisa lhe dar os parabéns porque você oferece a sociedade toda a sua experiência com certeza essas pessoas vão ganhar muito ouvindo a tua palestra isso não resta a menor dúvida parabéns mesmo você que está à frente da associação dos amigos de autista hoje então no parque shopping a partir de que horas? hoje no parque shopping a partir das 19h30 7h30 da noite na livraria leitura sim naquele mezaninho que tem na livraria leitura não tem inscrição basta você chegar e a gente vai estar lá compartilhando essa experiência digamos assim esse estudo que a gente tem porque por ser mãe de autista por ser professora eu tive que começar a estudar e me digamos assim e adentrar nessa área e eu passo um pouco dessa experiência não sou médico não sou psicólogo não sou fonoaudiólogo não sou da área de saúde mas convivo com esse universo e principalmente a frente da associação de amigos do autista que oferece o tratamento multidisciplinar nós temos lá vários tipos de profissionais então por essa vivência pelos cursos que tenho feito ao longo desse período por tudo que tenho lido tenho tido a oportunidade de compartilhar um pouco sobre isso parabéns mais uma vez muito obrigado pela presença obrigado também pela oportunidade eu que agradeço gente vamos fazer o seguinte mais uma pausa rapidinho e eu volto já já com a previsão do tempo com a querida Rafaela Ramos nove horas um minuto a prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade evite deixar água parada mantenha caixas d'água sempre fechadas encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua se você identificar o local que precise de nossas ações ligue para 3221-2523 com pequenas atitudes vamos juntos combater o mosquito prefeitura de Maceió SOS Sertão Alagoano doi água e alimentos ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca seja solitário pontos de arrecadação uma iniciativa uma iniciativa Instituto Arnond Melo cada investimento em tecnologia de ponta cada melhoria feita nas unidades de atendimento cada demonstração de carinho cada sorriso cada etapa vencida mostram o quanto nós do Ape Vida somos apaixonados pela vida das pessoas tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena Ape Vida faz bem para você Nenhuma criança está segura trabalhando muitas estão em condições próximas da escravidão não ajude a perpetuar o trabalho infantil criando um ciclo vicioso da pobreza essa realidade precisa mudar nem a rua nem o trabalho crianças devem brincar e estudar até pouco tempo Alagoas não tinha nenhuma escola em tempo integral mas o governo do estado virou essa página com o programa escola 10 já são 35 unidades de ensino com aulas nos dois turnos e muitas novidades sala climatizada ginásio cinco refeições por dia e até aula de robótica os resultados já estão aí Alagoas apresentou um dos maiores crescimentos da qualidade do ensino no país é com o trabalho que a mudança chega também na educação e na vida dos alagoanos governo de Alagoas de todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo você sabe qual percentual vem da construção civil fique sabendo a construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental tanto pelo consumo de materiais energia água emissão de gases quanto pelos resíduos gerados o conhecido entulho de todo o lixo produzido na cidade de São Paulo o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total dá pra acreditar cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores como desperdício de materiais a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador e tem mais um grande problema é a destinação desse entulho que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular gerando novos problemas como a contaminação de mananciais assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto tijolo argamassa e ferro procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção é necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta transporte e descarte regular além da fiscalização os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados como por exemplo em pavimentações o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho fique sabendo agora 8 horas e 9 horas e 6 minutos eu estou achando que o tempo não está voando mas o tempo está voando 9 horas e 6 minutos previsão do tempo com Rafaela Ramos Rafa tudo bem? Bom dia seja bem vinda e aí hein? que tempo maluco que tempo maluco hoje o dia está lindo pelo menos até o momento que eu estava lá fora daqui dá para ver assim ainda algumas nuvens mas um tempo maluco exatamente hoje o dia está bonito e pretende continuar bonito vamos dar uma olhada aqui na tela a previsão do tempo para hoje vamos lá vamos lá a máxima fica nos 31 graus a mínima nos 23 manhã chuvosa que até agora a gente não viu nenhuma chuva agora pela manhã a tarde com algumas nuvens com algumas nuvens e a noite promete chover também sol o dia todo muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite Mauro a previsão continua mais ou menos parecida durante toda a semana pelo que a gente viu mas ontem choveu hoje ainda não choveu vamos aguardar para ver o que acontece muito bem Rafa eu queria te fazer um pedido amanhã é sexta-feira e eu estou pensando em me programar para o fim de semana tomara que você traga uma boa notícia mas a gente sabe que você ao longo dessa semana trouxe aqui dois vídeos muito legais mostrando a chuva no sertão mas não é porque choveu que a seca acabou não é verdade e hoje a gente tem um mapa também muito bacana e bem explicativo e é uma comparação entre 2017 ou janeiro e fevereiro o comparativo da seca Mauro a gente pode ver aqui a Lagoas existem dois níveis de seca a seca extrema nessa região aqui que é vermelho mais claro como a gente pode ver e a seca excepcional toda essa região mais vinho aqui Mauro a gente pode ver que pega mais da metade do nosso estado puxa vida que imagem bacana que você trouxe sem esquecer das outras regiões também né Mauro mas a gente vê a diminuição também a comparação entre janeiro e fevereiro e a gente graças a Deus conseguiu diminuir a seca excepcional mas ainda não é o suficiente muito interessante e o que eu gostei dessa sua análise fica muito claro na comparação aí quando a gente tem a imagem dos dois lados é como atinge realmente né todos esses estados do nordeste a famosa região do semiárido nordestino exatamente Mauro exatamente a gente vê aqui na parte de sem seca relativa não tem no mapa Mauro olha só não existe nenhum dos dois não existe em nenhum dos dois muito bem Rafa parabéns pelo seu trabalho que cresce a cada dia muito legal realmente essa imagem hoje pra mim um show um show realmente parabéns e vamos dar uma olhada no satélite vamos lá a imagem do satélite Góes sobre sobre a nossa o nosso estado a gente vê algumas nuvens passando mas nada de muito diferente né Mauro saiu aquela aquela todas aquelas cores que a gente estava vendo no mapa de frente fria frente quente né quente demais quente demais e é isso Mauro por hoje a gente fica por aqui amanhã a gente volta com a previsão do final de semana pra gente ver se vai dar tempo da gente curtir uma praia ou não tomara que sim espero você ansiosamente amanhã sexta-feira como diz o Chico Pinheiro graças a Deus obrigado até logo Mauro eu vou te reconvidar Rafa pra gente ver uma matéria agora que o Fernando Palmeira fez com o Flávio Santos muito legal porque há uma preocupação até pegando o gancho aqui do meio ambiente em relação a preservação das sementes porque pensa bem o seguinte como é que vai ser sem sementes como é que a gente vai continuar a agricultura não é mesmo? é verdade vamos dar uma olhada? vamos lá a articulação do Semiário do Alagoano com a Universidade Federal de Alagoas realiza nesses dias 5 e 6 de abril aqui no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Alagoas no Campo Assis Simões Tabuleiros Martins um importantíssimo evento é o sétimo encontro estadual de sementes de resistência o lema no chão do semiárido brota a semente da resistência estou aqui com Mardonio Alves é coordenador do evento e nos fala da importância de chamar a atenção para a semente de resistência e para a realidade da seca principalmente no semiárido sim bom dia a todos e todas então a articulação semiárido brasileira ela tem uma atuação social no semiárido especificamente nos nove estados do nordeste aqui em Alagoas também temos a coordenação estadual e que juntamente com os programas que a ASA já executa de água para produção água para consumo humano programa Milhão de Cisternas a ASA também desenvolve o programa sementes do semiárido que é um programa que trabalha a questão das sementes criolas conhecidas aqui em Alagoas como sementes da resistência é uma rede que agrega hoje mais de 3 mil agricultores envolvidos em 30 municípios do sertão alagoano diante da seca prolongada a relevância desse evento ela se torna ainda mais importante e essa semente ela vem trazer exatamente o motivo para o incentivo ao plantio independentemente de qualquer estação de qualquer situação da seca justamente o que é que ocorre a semente criola como a gente chama é uma semente que já é adaptada ao nosso meio ela já tem uma relação com o meio ambiente já tem um processo de adaptação às variedades climáticas e ela suporta um período maior de estriagem ocorre que a gente vem passando aí por 5 anos 5, 6 anos com safras frustradas ou seja com pouco nível de chuva e isso também tem comprometido a permanência dessas sementes criolas lá nas suas comunidades esse evento ele prevê justamente esse diálogo com o estado e com a academia para que a gente desenvolva alternativas de superação desse cenário aí como é que a gente cria estratégias de salvaguarda dessas sementes que são sementes seculares que já vem sendo produzidas de pai para filho de avô para netos sementes que estão em aldeias indígenas em comunidades quilombolas então a gente não pode deixar esse patrimônio genético ser perdido em função de uma desassistência ou por uma falta de uma política de apoio a essas tecnologias além do debate nós teremos aí também exposições o que mais está dentro da programação pronto então o encontro ele conta com mesas de debate onde teremos a Universidade Federal Embrapa a Secretaria de Agricultura do Estado EMATER enfim uma mesa de debate onde a gente vai ter inclusive também uma análise em relação ao laboratório climático que a Universidade Federal também estará presente para fazermos esses estudos e a perspectiva de anos seguintes juntamente com esse cenário nós teremos um outro debate no âmbito da rede estadual de agroecologia que essa experiência de sementes crioula estava sempre limitada ao semiárido com este encontro a gente quer lançar uma proposta dele se estender para o Estado como um todo Quais são os principais protagonistas entre os debatedores e o público além dos acadêmicos técnicos? Então ao todo são 90 agricultores e agricultoras fora isso terão técnicos terão professores de acho que quatro campos da UFAO cinco campos do Instituto Técnico Federal estudantes pesquisadores e coordenadores dessas ONG das redes rede da agroecologia a rede da ASA terão representantes do SEDAFRA que é o Conselho Estadual de Agricultura Familiar o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Comissão de Produção Orgânica enfim é uma diversidade de organizações que a gente está tentando fazer um processo para que ele ganhe um corpo bem interessante O sertanejo antes de tudo como dizia o Clis da Cunha forte resistente e quando se trata da resistência da mão de obra com a resistência da semente o solo fica sempre fértil com as imagens do Flávio Santos Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Mar do Nimello Canal 25 na NET Está aí muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira e antes de chamar o Viderlan Araújo que volta ao vivo eu só quero dividir com vocês uma notícia que me chama atenção a Câmara Municipal de Maceió aprovou a isenção aos consumidores do pagamento da taxa de estacionamento em shoppings hipermercados e supermercados da capital o cliente deixará de pagar o estacionamento caso realize compras em um valor 10 vezes superior ao que é cobrado pelo estacionamento a Câmara considera a lei uma tendência entre as grandes empresas ao longo dos nossos telejornais traremos mais detalhes sobre essa história interessante será que é uma tendência a gente vai contar aí ao longo dos telejornais 9 horas 15 minutos Videlan Araújo volta ao vivo é com você Videlan muito bem Mauro Vedequim de volta nós estamos aqui na sede do Sindipol Sindicato dos Policiais Civis para poder trazer informações importantes até porque ontem o Supremo Tribunal Federal por 7 votos a 3 considerou como inconstitucional qualquer tipo de paralisação qualquer tipo de greve que envolva os agentes ligados aos órgãos de segurança pública e nós vamos conversar a respeito desse assunto o que é que a categoria considera como um prejuízo um ponto negativo daqui para frente diante dessa condição que está sendo considerada como uma inconstitucionalidade diante desse processo com o Carlos Jorge que ele ele que é delegado sindical aqui do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas e como vocês receberam essa decisão ontem por 7 votos a 3 em que o Supremo Tribunal Federal declarou como inconstitucional qualquer tipo de paralisação qualquer tipo de greve dos agentes ligados à segurança pública bom dia bom dia nós lamentamos e particularmente nós entendemos que em vez do Congresso Nacional ele regulamentar o direito de greve ou foi o que ele fez ele proibiu terminantemente o direito de greve ora se o direito de greve ele ainda não está regulamentado não precisa de regulamentação hoje se diz que é 30% aí depois se diz que é 50% mas na realidade não se tem na realidade não se tem os valores quantos por cento nós devemos botar para a greve continuar então é um retrocesso entendemos que é um retrocesso e ele ainda diz que tem o poder judiciário o tribunal pode fazer negociação isso a gente já faz hoje no estado da Lagoas a última nossa greve ele foi colocada também como o poder judiciário negociando com a gente também intermediando então é lamentável é de se lamentar e vem mais outra não é só as polícias a gente já sabe que esse governo na realidade o que ele quer é destruição do serviço público ora policial, civil, militar, federal rodovéria federal ele pode ganhar pouco passar fome mas ele pode fazer greve e que na realidade quem faz greve na polícia quem faz greve nos órgãos públicos quem faz greve é que na realidade ele quer melhores salários condições de trabalho melhores salários mas ele não quer ir pra rua né pra fazer coisa errada ele vai pra rua e automaticamente pra lutar por seus direitos então quer dizer que com a decisão a partir de agora nem os 30% que se considerava como aceitável para uma paralisação para uma reivindicação da categoria isso já não pode mais é isso Carlos? não, ele proibiu terminantemente é lamentável proibiu terminantemente eu acho contrário até a condição federal que falta regulamentação é aquilo que eu digo falta regulamentação regulamente o que é preciso faz o Congresso Nacional a regulamentação é como uma aposentadoria existe hoje vários tipos de aposentadoria você se apresenta com cinco cinco aposentadoria por quê? porque você não tem uma regulamentação total no país então nem regulamenta não é regulamentado não é regulamentado ele de greve de nenhum servidor público ela é só regulamentar existe a possibilidade de uma movimentação envolvendo os agentes ligados aos órgãos de segurança contra esta decisão nós estamos tentando ter uma posição da nossa confederação as confederações também das polícias federais polícia federal civil a própria polícia militar que nunca pôde fazer greve infelizmente não pôde mas ele faz o aquartelamento mas por que faz o aquartelamento? porque são os seus salários defasados então praticamente ele acaba com a greve no serviço público não é só nas polícias é no serviço público como todo agora uma última colocação a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido também para poder reivindicar melhorias para a categoria o que é que o Sindipol tem tentado aqui em Alagoas para melhorar a condição também nos agentes públicos ligados aos órgãos de segurança olha bem nós tivemos agora a última negociação com o governo do estado onde não fluiu o que o sindicato queria mas também não fluiu o que o governo queria entramos no consenso num bom termo e hoje a gente tem até em dezembro de 2018 nós teremos automaticamente alguns reajustes isso também colocado também o que o governo do estado vai dar agora que é a reposição salarial todas as reposição salarial e mais em 2018 a complementação pois é, Mauro Verdequim essa é a condição as reivindicações do sindicato dos policiais civis aqui de Alagoas a movimentação também que nós estamos trazendo em termos do posicionamento que é muito importante diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e lembrando que esse processo desde 2009 diversas decisões de ministros do STF consideram ilegais as greves de policiais militares civis e federais antigamente antes dessa decisão os 30% o discurso era a base o discurso de 30% agora nem isso pode mais com essa decisão porque se considera como inconstitucional qualquer tipo de paralisação sob a alegação de risco para a segurança pública e para a manutenção da ordem é isso que os ministros eles aceitam colocam como base para esta decisão aqui direto do Sindipol Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas no centro de Maceió com imagens de Chico Nogueira eu volto com você nos estúdios Mauro Verdequim e amanhã te espero novo encontro nosso aqui no TV Mar News na manhã da sexta-feira um grande abraço Mauro um grande abraço a você Videlan parabéns pelo trabalho e também estenda um abraço a todos do Sindipol e um detalhe esse tema que o Videlan trouxe hoje ao vivo agora ao vivo 9 horas 21 minutos será tema de debate no programa apresentado pelo Videlan Araújo amanhã sexta-feira segurança em foco um debate muito interessante sobre a questão da greve por parte dos policiais pode ou não pode o Supremo decidiu que não mas será que para por aí vamos saber amanhã dentro do programa segurança em foco gente ninguém acertou até ia perguntar para o Videlan se ele jogou na Mega Sena eu acho que não porque ele continuou trabalhando ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1918 da Mega Sena que foi realizado ontem no município de Cantagaro lá no estado do Rio de Janeiro e o prêmio acumulado agora chega a 36 milhões de reais nós temos aí José as dezenas sorteadas não sei se nós temos na telinha para como colocar para vocês os números foram 16 está aí 16 17 20 22 38 e 50 vale repetir 16 17 20 22 38 e 50 confesso a vocês que eu Mauro acho que o Alexandre Lino também não nem o Daniel Lisboa nós três não jogaríamos esses números de todos que eu estou vendo ali eu jogaria talvez o 17 e o 38 lembrando que o número que mais caiu até hoje na história da cena é o número 5 boa sorte a você e o próximo sorteio no sábado e antes da gente encerrar essa edição vamos direto para as manchetes do portal Gazeta Web o maior e melhor portal de notícias de Alagoas olha aí Alexandre a manchete do Gazeta Web bandidos interceptam carro dos correios e roubam mercadoria antes da entrega interessante essa notícia vocês vão entender melhor amanhã por quê muito bem vamos continuar aqui a notícia que nós já trouxemos para vocês 9 horas 23 minutos Caixa libera no sábado mais 33 milhões de reais do fundo de garantia por tempo de serviço aqui para o estado de Alagoas a próxima notícia ali à esquerda do seu vídeo população espanca suspeito de esfaquear ex-mulher em Rio Novo ainda na página policial criminosos invadem ônibus e fazem arrastão no bairro da Serraria é interessante como os ônibus têm sido alvo da bandidagem não interessa se tem câmera se tem blitz nas ruas eles não querem saber tomam mesmo e vamos que vamos agora também aqui no esporte as empatas sem gols e se despede da Copa do Brasil uma notícia que eu já havia comentado com vocês uma pena não temos mais nenhum representante na Copa do Brasil agora é o Paraná que segue na competição aqui dentro do hexagonal do Alagoano Murici vence Santa Rita com gol nos acréscimos e assume vice-liderança e essa notícia que a gente leu agora há pouco caso o cliente gaste a Câmara de Maceió isenta o consumidor do pagamento da taxa do estacionamento tenho a impressão que isso ainda vai dar muito pano para a manga a previsão do tempo nós já trouxemos está aí mais uma chance para você também acompanhar a programação da TV Mar ao vivo na internet muito legal a gente vai concluindo aqui esta edição vou destacar aqui mais uma notícia aqui no interior do estado operação integrada prende oito por furto de água na bacia leiteira essa é uma notícia aqui que vem lá do interior alagoano e que preocupa né gente porque não dá para fazer isso de jeito nenhum porque aquela história ah eu não fiz nada eu estava aqui a bomba quebrou gente não existe isso tem que pagar essa é a água da casal tem que ser paga ah mas eu tenho um poço aí é diferente mas nesse caso não é água da rede precisa pagar e não pode acontecer esse tipo de coisa quero agradecer a sua companhia e fazer um chamamento em amanhã tem duas matérias especiais a continuação da história da construção civil e uma outra matéria contando olha vocês vão tenho certeza que vocês vão gostar dessa reportagem porque retrata a realidade e tem tudo a ver com a manchete do portal Gazeta Web muito obrigado pela companhia eu espero vocês amanhã sexta-feira a partir das oito horas com mais uma edição do TV Mar News tudo de bom e até lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti